Amigas e amigos de Goiânia e da região metropolitana, eu sou João Cavalcante, cantor e compositor, e vim aqui convidar vocês para assistirem a minha participação no projeto Música no Campus, que vai ao ar no dia 26 de outubro, às 9h30 da noite, pela TV UFG, pela Rádio Universitária e pelo canal da UFG no YouTube. Vai ser uma alegria ver vocês por lá, foi uma alegria participar do projeto, só chegar, 26 de outubro, 9h30 da noite. Beijo, até já!